Senta novinha, quica malvada, rebolando a rabada no bumbum dada Senta novinha, quica malvada, um, 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 dada An, vai, an, vai, an, vai, an, an, boba Novinha tarada tá muito abusada, aceitando, gemendo no culo do pai Kai, 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 Kai É o WMJK na aquecimento de adota a traga Que que rebola? Vai na dança bala bala essa buzafa Que que rebola? Vai na dança bala bala essa buzafa Joga pro tranco e não se acàpia, empina pro tranco e toma Pops, tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola o menino Entrando no clima, perdendo uma linha Com as amiguinha, pene, assim fica bom Assim tá demais, joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, tremendo no colo do pai Pops, 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 pops Jogando pra cima, rebola no clima, espina, menina, despenca e cã Pops, 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 pops Pops, 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 pops Pops, 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 pops Senta novinha, que cama Rebolando a rabada, dando bumbum, gada